É inexplicável como as coisas são Depois das brigas que tivemos, você vem aqui Na maior cara de pau, pedir perdão Você sabe que gastiu errado Falou demais e disse coisas pra me magoar É melhor ficar assim, não quero mais voltar Só eu sei, tudo que passei Desanimei, não pode me cobrar Você não pensou, agora acabou O meu coração já não é mais seu Preciso que também apague tudo que a gente viveu Vai embora, pois eu não aceito Tá brincando com o meu frágil coração Que tanto sofreu quando te perdeu Eu te dei milhões de chances de mudar E não ache que me pede perdão Vai mudar minha maneira de pensar Você foi embora pra se aventurar Mas deu errado e agora quer voltar É inexplicável como as coisas são Depois das brigas que tivemos, você vem aqui Na maior cara de pau, pedir perdão Você sabe que gastiu errado Você sabe, falou demais e disse coisas pra me magoar É melhor ficar assim, não quero mais voltar Só eu sei, tudo que passei Desanimei, não pode me cobrar Você não pensou, agora acabou O meu coração já não é mais seu Preciso que também apague tudo que a gente viveu Vai embora, pois eu não aceito Tá brincando com o meu frágil coração Que tanto sofreu quando te perdeu Eu te dei milhões de chances pra mudar E não ache que me pede perdão Vai mudar minha maneira de pensar Você foi embora pra se aventurar Mas deu tudo errado e agora quer voltar Vai embora Tá brincando, tá brincando Que tanto sofreu quando te perdeu Eu te dei milhões de chances de mudar E não ache que me pede perdão Vai mudar minha maneira de pensar Você foi embora pra se aventurar Mas deu tudo errado e agora quer voltar Quer voltar E agora quer voltar Salgadinho!